Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês O tema de hoje é sobre as parafinas, meus amores eu vou dar algumas dicas aqui, o pessoal tá com bastante dúvida, então bora lá pro vídeo Minhas lindas, cada fototipo é uma parafina, o que eu ia dizer pra vocês? Não usarem produtos sem procedência, produtos que não são legalizados Sempre procurar os produtos melhores do mercado, tá? Uma parafina, você usa ela, paga 80, 90 reais numa parafina, você vai fazer de 60 a 70 mulher Tá? Então o lucro é ótimo, tá? É bem rentável, então vale super a pena você comprar produtos de qualidade, produtos com certificação da Anvisa Produtos com procedência, nada que vai dar alergia na sua cliente que você inventou no fundo do quintal da sua casa Parem com isso, vai lá, parem com isso, vai lá no Mercado Livre ou até mesmo no meu site www.feitosa-bronze.com.br Lá tem os produtos, tem ativadores e o legal é que eu ensino como utilizá-los, tá bom? Muito importante, meus amores, é vocês saberem a parafina para cada fototipo de pele Normalmente, as parafinas das cores mais escuras são para peles morena a negra, tá? É só um toque aí para vocês Outra dica também muito importante é a parafina para pele branca, são cores mais para o laranja, mais para o amarelo Tá? Então as cores mais fortes são para finas para as peles negras a morena E parafina da cor amarela, aquela cor não tão escura, são para peles brancas, tá certo? Até os ativadores também são assim Vocês podem reparar que os ativadores para pele escura, eles são roxo, são azul escuro E para pele branca? Laranja, amarelinho claro, rosa, tá bom? Isso aqui é uma dica muito importante para vocês E não se esqueça de usar produtos com legalização, tá? Produtos com certificação da Anvisa, produtos de qualidade Não precisa exagero, você vai passar uma parafina, nada de lambrequeira, lambreca a crente inteira É só um pouquinho, porque assim o seu bronze vai ficar perfeito Se você passar uma camada muito grossa, a pele não bronzeia Tá? Às vezes menos é mais E você que está assistindo esse vídeo aí tem um sonho de ser personal bronze Faça um curso de bronzeamento natural comigo, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender O curso ele é maravilhoso, vai dar uma boa base para você começar a trabalhar sem ficar insegura O curso ele é todo detalhado, que vai te levar a um patamar profissional jamais imaginado Eu vou ensinar tudo sobre bronzeamento natural Desde montagem de biquíni plus size, modelo trans, montagem Seios caídos, seios fartos, seios médios, tudo que vocês possam imaginar sobre bronzeamento natural Então é um curso todo detalhado, tem o certificado válido e reconhecido E também o suporte que é feito por mim e o grupo VIP de aluno Seja independente, não fique dependendo de ninguém Vai lá, monta o seu espaço, você tem um lugar que bata sol Você já pode começar a trabalhar e já pode começar a ter as suas primeiras clientes E o legal é que você vai trabalhar no conforto da sua casa, com flexibilidade de horário Isso é muito legal, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição De uma assistente minha Você pode entrar em contato com ela, tirar todas as suas dúvidas A gente aceita pix, aceita cartão, aceita transferência, tá certo? Então vamos aproveitar que a gente divide o curso até 12 vezes no cartão, tá bom? Ela é isso que é dividir com vocês Se inscreva no canal, dê um like aqui pra Feitosa Que com certeza eu vou fazer mais vídeos assim, tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau!